Senadora, primeiro sobre o tweet do ministro de Relações Exteriores Ernesto Araújo, o que, na sua opinião, motivou essa publicação dele? Olha, eu acho que é uma tentativa desesperada de tentar confundir as pessoas, especialmente o grupo que ele convive, um grupo muito radical, extremista, de que está sendo demitido não por incompetência, mas porque resistiu a um lobby, um ato, um lobby não republicano. Na verdade, ele quis dizer que eu estive lá e que o Senado Federal, através de mim, está tentando vender o 5G para o país, o 5G chinês. Isso é ridículo, porque todos nós sabemos que, inclusive, no dia que eu estive lá, no dia 4, o edital do 5G já tinha sido entregue ao TCU pela agência reguladora no dia 26, mas ele estava, sim, tentando influenciar Bolsonaro para fazer um decreto bloqueando o 5G chinês. Então, o que eu chamo a atenção, eu não sou diplomata, não estudei para isso, infelizmente, mas quando o Brasil proibiu venda de terras para estrangeiros, ninguém se incomodou, porque foi uma regra geral para o mundo inteiro. Agora, imagina você, está proibido venda de 5G, de compra de 5G para o chinês. Você acha que as consequências não viriam? Você acha que um veto a um país igual a China, que nós temos uma relação de cooperação econômica fortíssima, não teria consequências maiores para o país? Só na cabeça dele, imaginar que esse veto não traria consequências desastrosas, inclusive para o presidente da República que ele representa. Então, é essa a mensagem que a senhora levou a ele naquele dia? Exatamente. Na verdade, eu levei duas mensagens relacionadas a comércio. Tinha apenas dois dias que eu tinha tomado posse na CRE, e, claro, o chanceler me convidou, eu imaginei que ele queria falar de comércio. Ele disse que eu não falei sobre vacina, mas eu pensei que eu estivesse indo no Itamaraty, e não no Ministério da Saúde. E, até então, também não tinha tido ainda noção, como presidente da CRE, do mal que ele tinha feito no relacionamento mundial, e que está dificultando hoje a nossa compra de vacinas. Ele é, sim, um dos responsáveis pela dificuldade que nós estamos hoje na compra dessas vacinas. Então, eu valentei o ministro como dever de ofício, senadora que sou do Brasil e presidindo a comissão das mais importantes do Senado, eu levei duas grandes preocupações a ele. Uma foi com relação à União Europeia, o acordo União Europeia e Mercosul, que vai fazer com que as nossas exportações vão ser ampliadas enormemente, e isso vai fazer e voltar, ajudar o Brasil a crescer novamente. E que a narrativa do governo, inclusive dele, com relação à questão do desmatamento, estava equivocada, que enquanto o desmatamento estiver aumentando, e a narrativa do governo for na direção também do desmatamento, que esse acordo jamais sairá do papel. Então, que isso precisava ser repeito, que isso precisava ser realinhado. E o segundo ponto, também preocupada com as nossas exportações, nossas exportações hoje para a China, beira 35% de tudo que nós exportamos, do agro. Então, o que acontece? Um veto à China poderia prejudicar, eu disse isso a ele claramente, um veto à China poderia ter consequências gravíssimas para as exportações da agropecuária brasileira para aquele país. Mesmo que a China não zerasse as nossas exportações para lá, mas imagine se cortasse 50% comprar de outro país. O que aconteceria com o Brasil, a nossa balança comercial e a situação econômica que já é gravíssima, e o que mais ainda poderia ser pior? Dizem que as coisas sempre podem ser piores, e esse seria um caso. Então, eu supliquei a ele essas duas coisas. Repetir reiteradas vezes, inclusive antes de sair, por favor, chanceler, realinhe o discurso na questão do desmatamento da Amazônia, realinhe o discurso com relação ao preconceito e ao veto ao 5G, ou nós teremos consequências gravíssimas. O que o Senado Federal espera do senhor é isso. E disse mais, que o Senado, sim, estava aguardando essa posição. Ele poderia sinalizar que caminharíamos juntos, ou ele poderia sinalizar que não tinha interesse de caminhar junto com o Senado, e que, democraticamente, eu ia catar e ia transmitir aos meus pares, caso ele não quisesse caminhar nessa direção do equilíbrio, do diálogo, do que é a tendência mundial, é não vetar países, é não incentivar e estimular e minimizar o desmatamento da Amazônia, porque essas são questões universais, que ninguém pode discutir contra isso. Então, essas foram as minhas duas mensagens. Eu estava acompanhada da minha assessora de imprensa e do diplomata, embaixador Marcelo Dantas, que eu pedi a sua disposição para a CREP, e ele com o seu estado de 12 diplomatas, de 12 embaixadores. E esse foi o tom do meu apelo, e todos entenderam isso, inclusive o Ernesto, porque se ele tivesse entendido que eu estava com más e segundas intenções, ele, para evitar um crime de omissão e prevaricação, ele deveria ter me denunciado no mesmo minuto. Ele esperou 20 dias, teve outra oportunidade no plenário do Senado Federal, por mais de duas horas de inquisição que ele sofreu por lá, e ele não teve a coragem de dizer. Esperou para se esconder atrás de um Twitter, covardemente, como fazem as pessoas fracas e incompetentes. Senador, essa frase que ele diz, alega que a senhora disse, ela é precisa, a senhora de fato usou essa expressão de que ele seria o rei do Senado? Natália, ele está sendo tão crucificado no Congresso Nacional, eu não posso responder pela Câmara, posso responder pelo Senado. E eu, sinceramente, em três horas de conversa, só se eu tivesse gravado tudo, eu me lembro, sim, que eu reiterei para ele, que o Senado Federal esperava essa posição dele, que ele, eu posso ter dito algo parecido como, você, mas não com relação ao 5G, falei com relação à China e com relação ao desmatamento União Europeia. Eu estava falando de acordos comerciais, de exportações e ampliação de mercado. Então, ele desonestamente fez, promoveu essa calúnia, que nem com muita clareza tem, porque ele também não tem coragem de falar com todas as letras, mas deu a entender, como fazem de novo, eu repito, os medíocres e os covardes, deu a entender que eu estaria ali, numa reunião pública institucional, fazendo lobby em favor de uma empresa. Se isso fosse verdadeiro, se eu tivesse essas intenções, eu ia me dirigir ao Ministério da Comunicação, que é lá que decide isso, e não a esse cidadão que, de forma incompetente, vem falando impropérios contra a China e a União Europeia, que são dois espaços fundamentais para a política econômica brasileira. Agora, senadora, muitas das visões políticas, e sobre política externa também do ministro Ernesto Araújo, são compactuadas pelo próprio presidente Bolsonaro. A substituição dele deve mudar alguma coisa em relação à situação do Brasil, por exemplo, a relação do Brasil com a China, ou a relação do Brasil com o novo presidente dos Estados Unidos, se esse pensamento do ministro está em linha com o pensamento do presidente? Esse é que é o ponto mais grave. Eu não saberia dizer até que ponto Ernesto Araújo é Ernesto Araújo e até que ponto Ernesto Araújo é Bolsonaro, na maneira de agir. Eu prefiro não arriscar, eu prefiro torcer de que sejam duas pessoas diferentes nas atitudes e com relação à consciência de suas responsabilidades. O presidente da República foi eleito por tanto sacrifício, lutou para chegar até aqui, em que pés eu não tenha votado, fui candidato a vice-presidente de Ciro Gomes, mas eu respeito as urnas, eu respeito a democracia. E ele foi eleito, e eu no lugar dele, Natália, só posso ter garantido uma coisa. Eu faria tudo para não brigar com ninguém. Eu nem dormiria de tanta alegria de ser presidente da República. Eu só ia querer trabalhar, 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 unir, unir, juntar, juntar, e fazer aquilo que o Brasil mais precisa, de emprego. E só vai ter emprego se o Brasil crescer. As pessoas só vão ganhar dinheiro se o Brasil crescer. Eu acho que é esse o nosso foco. E dizer que a questão das vacinas, minimizar as vacinas, minimizar a Covid, é um erro gravíssimo, porque não existe crescimento econômico, não vai existir emprego, enquanto a pandemia existir. As pessoas estão desesperadas, apavoradas, não estão só apenas morrendo na Covid, mas morrendo de fome também. As pessoas estão passando necessidade. Então, acabar com a pandemia é para salvar vidas, é para salvar famílias, apagar as suas feridas e matar a fome desses brasileiros. Então, nós temos uma responsabilidade enorme. Estamos aqui, de certa forma, perdendo tempo, falando em Ernesto Araújo. Quem é Ernesto Araújo, diante da grandeza dos fatos graves que o Brasil está vivendo? Eu peço, por favor, a todos, que a gente volte ao assunto das vacinas. O Ernesto Araújo, ele não só tem praticado uma diplomacia externa, lá fora, prejudicial ao Brasil, em termos de relacionamento, má vontade com o Brasil, risco de perder as nossas exportações e nós aumentarmos o desemprego aqui, como ele está fazendo muito mal na diplomacia interna. Quer dizer, ele decide ir para um caminho de agressão às instituições. E isso é antidemocrático. Eu, como chanceler do meu país, ministra de Estado do meu país, eu não posso, eu não tenho o direito de agredir as instituições. Eu não posso agredir o judiciário, eu não posso agredir o legislativo, eu não posso agredir o executivo. São os três poderes, pilares da democracia. Os três poderes são governo. Governo não é só o executivo. Então, quando ele parte para cima do Supremo, quando ele parte para cima do Senado Federal, do Congresso Nacional, que bem ele está fazendo a nação do ponto de vista diplomático interno. Ele está apenas fazendo para a sua plateia de radicais extremistas aplaudi-lo. É isso que o Brasil quer de um chanceler? Que ele trabalhe para uma Clark que vai aplaudi-lo e achar que ele é o máximo? Inclusive, nas costas do Senado Federal, insinuando que nós estamos atrás de lobby de 5G chinês? Faça-me o favor. Tudo tem limite nessa vida. Olha, ele é uma pessoa imprevisível. Ele é uma pessoa imprevisível, mesmo porque no dia da minha visita lá, que duraram três horas de conversa, ele concordou com todos os pontos que eu disse, por reiteradas vezes. Olha, perfeito, perfeito, estamos fechados. É isso mesmo. Precisamos do acordo da União Europeia-Nercosul. Não podemos ter preconceito com a China. Ele verbalizou várias vezes que concordava. E na saída eu disse, ministro, eu espero a sua sinalização nesses dois pontos que eu aqui deixo para o senhor. E vou embora e lhe aguardo. Assim, com toda a transparência do mundo. Então ele chegou, ele não chegou a dizer que teria uma postura de evitar a participação da China? Absolutamente. Eu ainda saí de lá e disse para um amigo, assim, particular, agora vou até contar. O que você achou? Eu falei, olha, ou ele é uma pessoa muito dissimulada ou nós vamos ter o melhor dos relacionamentos. Porque ele não disse nada. Ao contrário, muito sorridente e concordando com o que eu dizia. Então, na verdade, ele era um dissimulado. Agora, só para finalizar, existem, já, tem alguns senadores cujos nomes estão sendo mencionados como possíveis substitutos do ministro Ernesto Araújo. O Sintrade, Fernando Collor. Queria saber a sua opinião sobre esses nomes. Olha, são dois senadores da maior qualidade. O presidente Collor foi presidente da República, tem toda uma imagem de segurança, de amadurecimento, experiência como governador, como senador da República. Então, acho que é um bom nome, assim como o Nelsinho Trad. Nós temos vários nomes no Senado Federal e mesmo fora do Senado, fora da Câmara, nós temos pessoas muito especiais no Brasil que poderiam tranquilamente ser chanceler do país, até mesmo na carreira. Nós temos diplomatas espalhados pelo mundo da maior categoria e que poderiam, sim, assumir a chancelaria e fazer com isso, caso o presidente Bolsonaro quisesse, de fato, o chanceler. o chanceler. Obrigado.